Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E Gurizada hoje lançou a atualização do patch 8.01 Então vou ler aqui para vocês as novidades do Battle Royale Quais são as novidades? Tesouro enterrado Siga o mapa para descobrir saques ocultos pela ilha Encontre o X que marca o local e comece a cavar Jogabilidade Aumentamos o ângulo em que você pode deslizar terreno abaixo Sem receber danos de 65 graus e 75 graus Modo por tempo limitado Deslize em duplas Resumo Blocos de gelo nos pés de todo mundo E desempuxadoras com munição infinita no inventário de todo mundo A receita para escorregões e momentos de diversão Detalhes do modo Diminuímos bastante o atrito Aumentamos bastante a velocidade máxima de corrida Removemos o dano de queda E adicionamos desempuxadoras com munição infinita ao inventário de todo mundo Armas e itens Tesouro enterrado É um mapa usado para rastrear baús enterrados Baús contém uma coleção de saque lendário Olhem só O X marca o local É preciso escavar uma picareta para encontrar o baú Você só pode ter um mapa por vez Raridade lendária Pode ser encontrado em saque de chão e baús Reduzimos a disponibilidade do rifle de infantaria Mas enfim O novo item Eu achei bem interessante Pelo jeito você vai usar o mapa Para encontrar baús que só tem item lendário Como aquele baú que tinha lá no bloco No início dessa temporada Interessante esse item Vamos ver como vai ser durante as partidas Só que aqui fala que precisa cavar Vamos ver como vai funcionar isso aí Reduzimos a disponibilidade do rifle de infantaria Reduzimos a chance de receber um rifle de infantaria em baús De 14,41% para 13,39% E reduzimos a chance do saque do chão do rifle De 2,41% para 2,24% Reduzimos a disponibilidade da grudante A granada grudante Nos baús a chance diminuiu de 9,42% Para 5,52% E no chão de 1,27% Para 1,02% Direto para o cofre Foguetes de garrafa Meu, esse item ficou quanto tempo no jogo? Muito pouco tempo Mas eu achei justo né Já que realmente era um item pouco utilizado aí Pela galera Agora também tiveram mudanças nos eventos Novo torneio Evento teste provação solo E evento teste provação duplas Estamos organizando um novo tipo de torneios Para testar várias atualizações de formato Horário estendido Esse evento consiste em uma única sessão Que vai até o dia 9 de março Às 21 horas Horário de Brasília Por conta do horário estendido do evento Cada jogador de dupla terá a própria pontuação Que permanecerá ao trocar de companheiro Observação Como a lista de partidas mostra o pareamento Com base na sua pontuação A qualidade ou disponibilidade das partidas Pode mudar ao longo do dia Pontuação atualizada Limite de partidas Nenhum Tarifa de ônibus Dois pontos No começo da partida Sua pontuação será reduzida Em dois pontos Pelo pagamento Da tarifa do ônibus As pontuações do torneio Não podem ficar negativas Se o jogador estiver com uma pontuação negativa Ao fim da partida A pontuação será redefinida para zero Vitória Royale Três pontos Dez no total Segundo a quinto lugar Dois pontos Sete no total Sexto a décimo lugar Dois pontos Cinco no total Décimo primeiro a vigésimo quinto lugar Três pontos Três no total Cada eliminação Um ponto Pareamento Jogadores ainda são pareados com oponentes Com um total de pontos semelhantes Aumentamos o tempo de espera máximo Antes de ser criada uma partida Com jogadores próximos Disponíveis de quatro para oito minutos O pareamento fará uma busca Em faixas consideravelmente maiores De pontuação Depois de quatro minutos de procura Ao concluir evento Teste e provação Os jogadores entre os melhores Cinco por cento Com base Na pontuação final Desbloqueiam o torneio Provação final Novo torneio Provação final solo E provação final duplas Evento programado Para durar três horas Confira o torneio no jogo Para descobrir o horário Da sua região Pontuação Limite de partidas Dez partidas Vitória Royale Três pontos Dez no total Segundo a quinto lugar A mesma coisa que antes Enfim Cada eliminação Um ponto também Os jogadores Entre os três mil melhores Em cada região De servidor Avançam para a rodada dois No domingo Durante o mesmo período De tempo E como já era previsto Tiveram algumas mudanças No áudio Que eu já havia falado Em alguns vídeos Recentes Melhoramos o áudio Padrão do rifle de assalto Para que não incomode O atirador Isso é muito bom O rifle de assalto Na atualização Temporada 8 Tá incomodando Muita gente Que eu sei né O som de quando Um jogador Destrói uma estrutura Está mais alto Toda vez que isso é provocado Pelos inimigos O som de passos É combinado Nas camadas Acima Baixo Em vez de se alternar Entre um e outro A oclusão de passos É traçada A partir da cabeça De inimigos Quando eles estão Acima ou abaixo Reduzimos o volume Do guarda-chuva da vitória Da temporada 8 E o guarda-chuva da vitória Da temporada 8 Agora está com o som Correto No switch E nos dispositivos móveis E para quem joga Nos dispositivos móveis Teve uma correção De erro Corrigimos um problema No qual Pressionar o botão De disparo Com dois dedos Fazia com que A ação de disparar Fosse acionada Continuamente Então manos Essas foram as novidades Desse patch 8.01 No Fortnite Battle Royale Também tiveram Outras novidades No modo criativo E no salve o mundo Ok Eu vou deixar o link Aqui das notas Do patch na descrição Caso você queira conferir Tudo certinho Tudo com calma Beleza Então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixe aqui embaixo Nos comentários O que você achou Desse novo item O que você espera dele Se será um item bacana Ou não E também sobre o item Colocado no cofre Os foguetes De garrafas Se você concorda Com essa decisão Da épica Ok manos E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando muito E mande para seus amigos Também para eles Que estão recebendo Das novidades Da atualização de hoje Aí no game Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui Tchau Tchau Tchau